Homem acusado de matar uma jovem de 21 anos e de balear a mãe dela no bairro do Curado 2, em Jaboatão, vai a júri popular. Esse crime foi em novembro de 2016, após uma discussão das vítimas com a mãe do acusado. Na época, esse crime chamou muita atenção. Depois de baleada, a mãe de Nayara, para não morrer, teve que fingir que estava morta. Assista aí. Há quase três anos, a família espera por justiça. Hoje, Fernanda Costa chegou cedo ao Fórum de Jaboatão dos Guararapes para acompanhar o julgamento do homem acusado pelo assassinato da irmã dela, Nayara Costa, e pela tentativa de assassinato da mãe dela, Etienne Ferreira. O crime foi no dia 11 de novembro de 2016, no Curado 2, Jaboatão. O acusado, Adriano Galdino Gomes, invadiu a casa das vítimas e atirou contra elas. Nayara, que tinha 21 anos, morreu na hora. Dona Etienne se fingiu de morta para sobreviver. Ela tem as marcas dos tiros no braço e o de raspão que levou na cabeça. Precisou passar por quatro cirurgias. Hoje, ela vai ser ouvida durante o julgamento. Eu espero que a condenação deles seja a máxima, porque minha filha era inocente. E ele deu um tiro nela, queima a roupa. E ela tirou em mim cinco vezes. Acusado e vítimas eram vizinhos na época. E dias antes do crime, as mulheres tinham discutido com a mãe de Adriano. A prisão dele aconteceu cinco meses depois, em Passira, no Agreste, onde ele foi flagrado cometendo roubos. Preso desde então, na Barreto Campelo. O réu foi trazido hoje ao fórum e não permitiu que imagens dele fossem feitas. Eu quero que ele pegue a pena máxima e passe o resto da vida dele preso. Ele não merece estar no convívio social, não. Ele não merece. Porque se não for o primeiro, nem vai ser o último crime. Ele cometeu que é frio. Ele é frio. Ele tem sangue frio. Não foram arroladas testemunhas. De acordo com o juiz Otávio Ribeiro Pimentel, prestam depoimentos à vítima, sobrevivente e o réu, antes do debate entre a defesa e a promotoria.